Olá meninas, eu sou o professor Marcelinho Ramos da sua comunidade Só para Mulheres Exercício em Casa, a primeira plataforma online só para mulheres no Brasil. Bom, vamos lá, se você quer emagrecer, derreter gordura e ficar com aquela coxa e o bumbum durinho, você está no lugar certo. Eu vou ensinar para vocês alguns exercícios que vão gerar muito resultado para que você consiga treinar em qualquer lugar, sem equipamento e chegar na medida que você tanto deseja. Se você gostar de vídeos como esse, não esquece, curte aqui, acessa o nosso sininho para você receber mais vídeos como esse. E não esquece de comentar o que você achou e qual tipo de treino ou qual parte do seu corpo você tanto deseja mudar. Tá? Escreve aqui que a gente vai trazer um treino para revolucionar e mudar o seu corpo. Bora lá treinar comigo então? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o agachamento com salto. Então você vai colocar ali, posição, perna na largura dos ombros, contração abdominal, leve agachamento e saltos, ok? Então você faz um leve agachamento e salta. Combinado? Prepara o corpo, relaxa. Três, dois, um, trinta segundos. Valendo! Você faz um agachamento e um salto. Amortece o peso do corpo nos calcanhares. Simples assim. Um exercício onde você sobe e desce, elevando a frequência cardíaca e ativando as suas coxas e glúteos. Sempre contração abdominal e amortecendo o peso nos calcanhares. Impulsiona mais para cima e desce. Terminou? Para lá, agachamento curtinho. Três, dois, um e sobe. Três, dois, um, sobe. Sempre mantendo o peso nos calcanhares. Três, ativação da coxa e do glúteo. Balança. Três, dois, um e sobe. Puxa o ar e solta o ar. Já sente a frequência cardíaca? Você vai eliminar a gordura e deixar o bumbum e a coxa mais durinha. Agora você vai pisar atrás, atrás, alterna as pernas. Pisa e afunda. Pisa e afunda. Contração abdominal e um trabalho para você tonificar e deixar esse bumbum mais empinado e essa coxa mais durinha. Esse é o terceiro exercício. Contrai o seu abdômen. Desce e sobe. Faz a última na esquerda. E agora você faz aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. O agachamento com o peso nos calcanhares, fazendo uma abdução da ponta dos pés. Ponta do pé para fora, para dentro. Sente a ativação do core e sente as suas pernas se fadigarem. Três, dois, e relaxa. Solta. Respira. Exercícios simples e eficientes para deixar a perna mais dura e o bumbum mais empinado. Contração abdominal. Queima gordura e ao mesmo tempo você gera resultado. Não esquece. Comenta nesse vídeo qual parte do seu corpo você deseja treinar. Certo? E compartilha ele com alguma amiga. Vamos lá? Prepara tudo de novo. Agacha e salta. 30 segundos para cada exercício. E se você quiser conferir mais treinos como esse, não esquece de acessar a nossa plataforma. Exercicioemcasa.com.br Ativa o sininho. Se inscreva no nosso canal. E compartilha esse vídeo com mais mulheres que querem mudar o corpo. Inspira e respira. Balança três. Três, dois, um, e sobe. Três, dois, um, sobe. Sempre deixando o peso nos calcanhares. Sempre deixando a coluna ereta. Aqui você treina em qualquer lugar. Sem equipamento. E gera resultado. E gera resultado. Emagrece e deixa o seu corpo mais definido. A última vez. E agora, pisa atrás. Afunda. Afunda. Quanto mais você afunda, mais você vai trabalhar os músculos da coxa e do glúteo. É isso aí. É isso aí. Uma plataforma com mais de 400 treinos. Feita exclusivamente pra você, mulher. Pro seu mundo ficar diferente. Para as roupas que você tanto deseja fazerem parte da sua vida. E aí, pra acabar, abre, fecha. Abre, fecha. A ideia é você sentir eficiência. Resultado. Acelera o coração. E trabalha suas coxas e glúteos. Desce e sobe. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Muito bom. E aí, qual parte do seu corpo mais te incomoda? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com uma amiga. Pra ela treinar com você. Você quer resultado? Você precisa deixar o seu corpo mais firme, mais vilinho? Coxas e bumbum? Então você está no lugar certo. Se inscreva no canal. Acesse o sininho. Curte esse vídeo. Compartilha. E deixe o seu comentário. Qual parte do seu corpo mais te incomoda? E eu vou montar um treino exclusivamente pra você. Eu sou Marcelinho Ramos. Fui!